Oi, gente. O capítulo de hoje da novela Marisol tá emocionante para não perder o capítulo de amanhã. Já se inscreva no canal Novitim. Fique agora com as emoções da novela. Onde eu tô? Você tá na minha casinha. Ô, minha filha! Onde você vai tão cedo? Na casinha que eu e a dona Margarida alugamos aqui no cortiço. Eu vou procurar Marisol. Ontem ela simplesmente desapareceu. É, eu também... O que eu tô fazendo aqui? Se você não sabe, como é que eu vou saber? Bem estranho muito ela ter saído à noite debaixo de toda aquela chuva. Mãe. Você chegou aqui ontem à noite no meio daquele aguaciro todo. Tô com medo que ela tenha visto o meu beijo com a Sandra. Você tava passando muito mal. A gente abriu a porta e você caiu desmaiada. Vocês tiveram alguma aproximação? Tô me lembrando. A coitada da Marisol foi jogada na rua por culpa do Diego que tirou tudo dela. E foi ela e o Rodrigo morar com a Sandra. Só pra Sandra embebedar o Rodrigo e beijar ele. Não, quer dizer, mais ou menos. Eu tava bêbado e a Sandra acabou me beijando. Escuta, você e o Rodrigo não iam lá pro apartamento da doutora Sandra? Talvez ela tenha visto esse beijo, não sei. Eu preciso encontrá-la pra dizer que foi tudo mal entendido. Por que você saiu de lá assim tão de repente? Bom, mas tarde eu falto. O Rodrigo fez uma coisa horrível. Ele me decepcionou quando eu mais precisava dele. Um erro da Marisol é nunca querer ouvir o lado do Rodrigo. Ela tira suas próprias conclusões. O Rodrigo só beijou a Sandra porque estava muito bêbado. O Rodrigo se deixa enganar de forma muito fácil. Ela tirou tudo da Marisol. Tudo, Mário. Eu peguei ele e a Sandra se beijando. Filho, por acaso você conhece a Vanessa? Quer dizer que o Rodrigo te traiu com aquela juizinha aguada. Bom, não. Eu conheço ela sim, já ouvi falar, mãe. No momento que você mais precisava dele. Era só o que me faltava. Bom, eu tenho que trabalhar, tá? Espera, Mário. Eu tô passando mal. Peraí, você não pode levantar não, querida. Eu quero te perguntar uma coisa. A Marisol agora tá sem casa, sem dinheiro, sem filhos e sem o Rodrigo. Pense em uma pessoa que sofre na vida. Ela sofrer tanto, mas não aprende a deixar de ser tonta. Sua febre não passou. Eu não vou ficar o dia inteiro nessa cama, não. Eu preciso fazer alguma coisa. O que a senhora quer saber, mãe? Por que você tem tanta maldade no coração, Mário? Por que fazer? O que? Você não pode sair. Você ficou louca. Eu preciso arrumar um lugar pra morar. Onde foi que eu errei como tua mãe? Agora que eu fiquei sem nada, eu vou ter que achar um jeito pra sobreviver. O que você tem essa ruindade no coração igual que nem a Vanessa? E você não vai pedir satisfação pro Rodrigo, não? Você merece isso. Por que a senhora tá me perguntando isso, mãe? Por que? Eu não quero mais saber do Rodrigo. Eu não quero mais ver o Rodrigo na minha frente. Porque você roubou o filho da Marisol lá. Engraçado é que a Amparo, mas a Sandra armaram pra Marisol ver o beijo e depois a Amparo se faz de desentendida, pense em uma mulher fingida, viu? O mais inacreditável é que o Rodrigo nunca desconfia da mãe. Eu vou arrumar um emprego. Eu vou alugar um lugar pra morar. A da maternidade. Por que que você fez essa maldade com ela? Eu vou conseguir. A partir de hoje. Tá nascendo uma nova Marisol. Filho, por que? Eu não vou deixar mais ninguém pisar em mim, não. Ninguém. Não, mãe, eu juro que não fui eu que roubei o bebê da Marisol. Eu não tirei ele da maternidade. Enquanto ao Rodrigo, o que tem em ele? Foi a Zulema. Palavra de honra. Mas você ajudou aquela mulher. Esse Mário, além de ser mau caráter, é um mentiroso. Se não fosse ele, a Zulema nunca teria pegado o Gil. Culpa disso, o Gil cresceu sem uma família de verdade, sofrendo desde pequeno. Eu vou tirar o Rodrigo do meu coração. Eu juro. Eu sei muito bem que você era cúmplice dela. Claro que não. Quer dizer que a Vanessa é dona de tudo que era do Marisol? Ok. Não mente pra mim, Mário. Eu já sei de toda a verdade. Você me faz um favor. Vai até a casa da Sandra pegar minhas coisas. Vocês pegaram aquele menino pra criar, mas vocês tratavam ele que nem um cachorro. E não esquece de pegar a foto do Gil. Tá, amiga. Eu posso... Você não tem peso na consciência. Posso até ir. Só que quando eu chegar lá, eles vão descobrir que você tá aqui comigo. Do menino ter morrido? A Mimi cuida da Marisol como se fosse uma irmã. Uma amiga igual a essa é difícil de encontrar. Todas duas têm um coração bom. A diferença é que a Marisol é ingênua e sempre é enganada. Você falou pro Rodrigo que eu e a dona Margarida alugamos um quarto imenso e cortiço. Tanto fácil. Eu devia te renegar o resto da minha vida. Eu não vou me esconder dele. E onde é que você vai procurar trabalho? Como meu filho. Vou falar com o Raul. Talvez ele possa me arranjar um emprego. Eu vim buscar as coisas da minha amiga. Um desprazer te rever, Mário. A vida dá muitas voltas, Marisol. Mimi. Você sabe onde é que tá Marisol? Quem diria? A gente morando no mesmo cortiço. O Mário com certeza forma uma boa dupla com a Vanessa. Os dois destruíram a vida da Marisol e os dois conseguiram separar ela do Rodrigo. Mas o Mário é muito mais cruel que a Vanessa. A Marisol apareceu ontem à noite. Passando muito mal. Depois que ela fugiu daqui. A grande dama volta a ser a mesma pobretona da época em que a gente namorava. Mas por que ela sumiu assim de repente? Você deve saber disso melhor do que ninguém, né Rodrigo? Sai do meu caminho. Que medo. Você e essa mulher aí. Vê lá como você fala comigo, hein? Como você é descarada, né? Você só apareceu na minha vida pra destruir as minhas ilusões. Você e esse sem vergonha no maior amasso aqui. E a minha amiga viu tudo. Você me magoou muito, Mário. Você vai pagar caro por isso. Por isso que ela foi embora. Não foi? Mimi. A Sandra até agora não contou pra Vanessa que é mãe dela. Eu acho que no fundo ela tá com medo de a Vanessa odiar ainda mais ela. Algo que com certeza vai acontecer quando ela descobrir a verdade. Um dia você vai pagar muito caro por tudo isso. Por favor. Me leva até Marisol. Eu preciso explicar que foi tudo mal entendido. O crime que você e a Zulima cometeram roubando meu bebê. Por favor. Isso não vai ficar sem. Você vai ter o cachorro que merece. Eu já te disse que eu não posso te contar onde a Marisol tá. Ela não vai mais cair nessa sua conversinha. Eu juro. Mas, Mimi, por que você não quer me contar? Porque ela tá sofrendo muito por sua causa, Rodrigo. O Rodrigo apronta e depois quer se explicar. Ele sabendo quem é a Sandra vai ficar bêbado perto dela. Sendo que a Sandra não perde a oportunidade de tentar separar ele da Marisol. Escuta aqui. Se você quiser ficar com essa juizinha aguada, você esquece a minha amiga, tá? Marisol. É muito bom ter você perto de mim novamente. Escuta aqui. Escuta aqui sua atrevida. Muito bom. Sai da minha casa. E eu só saio daqui com as coisas da Marisol. Você quer? Será que você pode avisar o Raul que eu tô aqui? Bom dia, princesa. O... Dr. Raul, ele saiu. Para de me chamar de princesa, só que... Vai embora da história. Ah, é? Marisol. Uma coisa é certa. O Mário ainda vai sofrer muito por todas as maldades que ele já fez nessa novela. O sofrimento todo da Marisol é culpa da Amparo e do Mário. Esses dois sempre procuram uma forma de tentar acabar com a Marisol. Você não pode falar assim comigo nem pode me mandar embora. Eu preciso falar com você. Que surpresa agradável. Por favor, entre. Falar o quê? A minha mãe tá muito doente. Você precisa ajudar a salvar ela. Eu só sei que eu preciso trabalhar mais do que nunca e... Eu preciso de dinheiro, por favor. Eu vim te pedir sua ajuda, Raul. Eu vou te ajudar, Marisol. Com todo prazer. E pede seu uniforme a Cássia. Eu quero você amanhã aqui às nove em Pão. Mas se você precisa trabalhar, o seu marido vai deixar? E a senhora vai pra algum lugar especial? Vou. Às vezes parece que o Rodrigo gosta da Sandra porque ele não sai da casa dela. Mesmo depois do beijo, ele ainda ficou lá. Sendo que a Sandra se aproveitou que ele estava bêbado para beijá-lo. Rodrigo não faz mais parte da minha vida. Eu vou fazer compras. Eu tenho muito dinheiro e quero gastar à vontade. A gente se separou. E não se esqueça. Amanhã às nove em Ponto. Você se separou do seu marido, Marisol? Errou. E eu não quero saber já, Carlos. Por incrível que pareça, o... Rodrigo me decepcionou na hora que eu... Que eu mais precisava dele. Tudo bem, eu vou ser seu motorista. Pode se retirar, Mariana. Por favor. Eu sei que logo, logo, você vai estar ajoelhada aos meus pés. O Mário ganancioso, como sempre com certeza, vai tentar conquistar a Vanessa pra casar com ela. Vai tentar fazer o mesmo que ele queria fazer com a Marisol quando soube que ela era rica. Com licença. Eu acho que eu consegui acabar com você, Marisol. Não querendo ser indiscreto... Por que que o Rodrigo te decepcionou? A sua dourada filha acabou me ajudando sem querer. Eu não queria falar sobre isso. Eu sempre que estive assim. Na rua, vivendo com uma morta de fome. Se você realmente estiver precisando de emprego, eu posso te ajudar. Eu já te falei da minha irmã Sabrina, não te falei? Agora você não tem mais a fortuna do doutor Augusto. Falou. Ela anda muito sozinha e precisa de uma amiga. Talvez até tenha que voltar a vender flores. Mário descobre que Marisol foi para o cortiço e que Vanessa é a herdeira de tudo. Ele tenta falar com Marisol, mas ela vai a casa de Raul em busca de emprego. Você poderia ser uma dama de companhia pra ela. Eu pagaria um bom salário. Só faltou você ser condenada pela morte do Diego. E o que eu vou ter que fazer? Dar um pouco de alegria pra minha irmã. Eu matei aquele homem pensando que você seria culpada e queria ficar na cadeia pelo resto da vida. Fazê-la sorrir novamente. Infelizmente meus planos não deram certo, Marisol. Pra mim vai ser um prazer. Eu posso conhecer a sua irmã agora? Você não foi condenada por esse crime. Com certeza assim que vocês conhecerem vão se tornar grandes amigas. Mas o destino fez a sua parte. Acabou com a sua vida. Enquanto isso, Sandra conta a Rodrigo que Amparo está enlouquecendo. E Raul apresenta Marisol a Sabrina. Enquanto isso, na clínica dos Estados Unidos, Gil, que está delirando, chama por Marisol. Essa é a Marisol. Oi? A partir de amanhã ela vai ser sua dama de companhia. Como vai, Amparo? Vai passar o dia inteiro juntinho com você pra que você não se sinta mais sozinha. E juntas vão... Diego... Você não vai poder ir ao cinema, ao teatro, fazer compras. Eu não quero nenhuma dama de companhia, Raul. Estou vivo, Amparo. Eu estou vivo e voltei pra me vingar de você. Nem quero essa mulher aqui dentro de casa. Sabrina... Manda ele embora daqui, Raul. Não. Não, você não está aqui, não. Sabrina acaba expulsando Marisol. Mas Rodrigo pede desculpas e tenta consertar as coisas. Embora Marisol precise de um tempo para pensar. Sumam! Desapareçam! Não me torturem mais! Mas você me dizendo por que, Sabrina? Porque eu não gosto dela e pronto. Sabrina... Sai, sai! Sai! Mãe, o que você tem? Sabrina... Se você insistir, eu vou embora daqui e eu não volto nunca mais, Raul. Sabrina! Raul! O que aconteceu, Paulo? Eles estão aqui! Eles? Eles quem? Sabrina! Fantasma! Eles estão aqui! Ô, mãe, que fantasma! Não tem ninguém aqui! Eu acho que eu vou embora, Raul. Se o irmão não gostou de mim. Claro que tem! Eles estão aqui, olha! Eles estão aqui, meu filho! Não, Marisol. Por favor, fique. Raul! Finalmente, Sabrina e Marisol se reconciliam. Em outra ocasião, Mário e Vanessa se encontram com Marisol e Sabrina no shopping. Calma, paro! Pelo amor de Deus! Todos que matem estão aqui! Ela pediu pra eu sair daqui. Mas a minha irmã não sabe o que diz. Sai! Foi o que você disse? É o meu filho! Ela precisa muito de você, Marisol. Por favor. Vocês estão aqui! Eles vieram me buscar! Não deixa, Rodrigo! Não deixa! Por favor, eu preciso muito falar com você. Claro, doutor. Por favor, fique em casa. Eu também preciso muito de você. A sua presença é muito importante pra mim, Marisol. Doutor, será que ela vai ter outra crise dessas? Não, não, eu creio que não. Enquanto isso, Sandra ouve Amparo falar ao telefone com Pamela e descobre que Gil está vivo. Sabrina e Marisol salvam um cachorro atropelado. O importante pra você. A minha vida é um tédio, é monótona. Esse calmante vai fazê-la dormir durante muitas horas. Doutor, por favor, me conta a verdade. Desde que meus pais morreram, eu praticamente me tornei pai da Sabrina. E eu só trabalho, trabalho. O que minha mãe tem? Assim como a minha irmã, eu também não sei nem mais o que é sorrir. Ela disse que eram sintomas de estresse. Ela me impediu de dizer toda a verdade. Eu também. Faz muito tempo que eu não sei o que é sorrir. Minha ética profissional? Meu Deus, não pode ser. Então, Marisol, vamos fazer isso juntos. E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.